Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com um grande esportista da cidade de Grupinho, o Sr. Marcos Conhecido do futebol amador, futebol de base E ele está há 21 anos aqui, à frente da FAGO, mas milita no futebol há muitos anos Sr. Marcos, como é que foi o jogo de hoje? Como é que está sendo a Copa do Crack? O que vocês esperam para esse ano aí? A Copa do Crack, primeiramente, agradecer a organização A Copa do Crack é algo muito bom, um campeonato muito bom desse tipo de fato É um jogo, um campeonato sério, bem organizado aqui pela Letra E é o seguinte, hoje nós perdemos o jogo, perdemos dentro do campo Nós jogamos bem, muito bem jogado, respeitoso com adversários Mas até aquela, se você não vai, você leva E nós tomamos o jogo numa hora que nós estávamos dando o jogo Sr. Marcos, dá para ver que na equipe de vocês, muito garotos jovens, promissores Vocês que sempre trabalharam a base Qual a importância de ter esses garotos que estão começando no futebol E tem uma idade ainda para maturar Mas que já estão aí à disposição do adulto, jogando e mostrando seu talento Olha, é muito bom se trabalhar com jogos Porque eles são muito fáceis de aprender e não tem vício Ou seja, vício de bola, né? É, essa garotada eu não tenho que reclamar por onde eu já passei Durante esse tempo que eu estou na faca Porque todos me respeitam Tanto os meus alunos, como os dos adversários Então, só agradecer a cada um É muito bom se trabalhar com jogos Isso, valeu para o Sr. Marcos Sucesso do Sr. para a sua equipe Tem muita bola para rolar ainda E que o Sr. possa chegar na final dessa competição Obrigado, Sr. Marcos Obrigado, Sr. Marcos